Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua família, o seu dia. Que você desfrute do favor do Senhor. Ore por favor. Aprenda isso. Coloca em prática aquilo que vai dar fluidez à sua vida. Ore por tudo. Aprenda a fazer, a viver, como a palavra de Deus orienta. Em tudo dai graças. Orai sem cessar. Orai em espírito o tempo todo. O que quer dizer? Mantenha-se ligado. Ó, a sua mente tem que estar ligada no Senhor. O seu coração aberto. Mantenha o seu foco em Deus. Aprenda a falar com Ele e a depender dEle. Pedindo a sua ajuda para tudo. Porque Ele vai te ajudar. Ele sempre nos ajuda. Ele está pronto para responder. Aliás, a Bíblia diz, clama-me. E responder-te-ei. Por que tem pessoas que não têm resposta? Porque não clamam, não oram. O Senhor falou, não dê descanso ao Senhor. Quer dizer, está escrito. Não dê descanso até que Ele mude a situação. Traga a restauração. Não dê descanso. Não foi o que a viúva fez indo todos os dias lá até o juiz batendo na porta dele. e pedindo que Ele julgasse a causa dela. E mesmo Ele sendo ímpio e cruel, injusto, Ele acabou julgando a causa dela, favorecendo aquela mulher porque ela não desistiu. Quando nós lemos essa escritura, nós vemos que a viúva representa a fragilidade, o lado frágil e fraco e o juiz, aquele que tem o poder. No entanto, quem é que venceu o juiz? Quem é que fez com que o juiz, mesmo não temendo a Deus e sendo injusto, julgasse a causa dela? Foi ela! Porque ela foi mais forte do que Ele. Ela insistiu, ela perseverou, ela foi lá e bateu, e bateu. Sabe, esses dias no almoço, eu sempre aproveito também para fazer as minhas reuniões e porque é neste momento que fica mais fácil da gente de eu reunir as lideranças e então numa reunião eu disse eu quero todos com uma lista e depois eu quero que vocês tragam para mim de todos os nossos projetos e por que que eu quero que eu pedi que eles trouxessem? Porque eu falei nós temos que estar alinhados, nós vamos orar pelas mesmas coisas relacionadas ao ministério, nossos sonhos, nossos projetos e eu falei escuta eu não quero que parem de carregar os livros com os nomes das pessoas que tem sido colunas e estruturas no ministério então nós precisamos clamar com muito mais força por todas essas pessoas que se levantaram como mantenedoras e provedoras e provedoras né aquelas que amam ser chamadas de pagadoras de contas porque tem gente que ama outro dia eu me encontrei com alguém que é um pagador de contas e um financiador do ministério mudança de vida e ele disse contando né ele e a esposa sobre o que Deus está fazendo e qual é o objetivo o objetivo de todo crescimento que eles têm buscado é o reino é o reino então aí deu mais ou menos uns dois ou três dias ele ligou pra um dos bispos perguntando escuta eu sei que a igreja está vivendo um momento de desafio a compra do prédio e eu quero pra que eu ore olha só pra que eu ore em favor disso é eu quero saber exatamente os custos é eu quero os detalhes disso porque eu quero orar sobre isso eu quero ser esse provedor de todas essas necessidades então olha só ele quer orar pra ser o provedor o pagador de contas e eu falando com eles e nós temos que estar aqui orando para que Deus derrame sobre essas pessoas e obviamente sobre todos que tem que pedem orações e isso é maravilhoso então quando você entende isso e clama ó é isso aqui ó mas pela lei da fé onde está então o motivo de vanglória é excluído baseado em que princípio no da obediência a lei não mas no princípio da fé por isso não abram mão da confiança que vocês têm ela será ricamente recompensada vocês precisam perseverar orando clamando estabelecendo suas metas objetivos que que o sonho vou apresentar a Deus quais são meus projetos vou apresentar a Deus meu painel dos sonhos vou apresentar a Deus eu vou apresentar eu vou até Deus e vou clamar perseverantemente e eu tenho que ter o que metas sonhos bem claros eu tenho que me dispor a orar orar pelos meus sonhos pelos meus projetos orar por aquilo que Deus tem me dirigido a fazer então nós temos projetos para o reino nós temos sonhos que a gente sabe que foi Deus que colocou e nós temos que orar porque tudo começa com oração e perseverar ah não aconteceu gente tem coisas que talvez meus filhos meus netos é que vão atingir completamente sonhos que eu tenho hoje que eu tenho trabalhado eu sonho com coisas grandes por exemplo com escolas com universidades com entretenimento produzir material de qualidade eu tenho sonhos escuta nós estamos trabalhando para mudar a cultura isso é da noite para o dia não mas eu estou trabalhando eu estou crendo eu estou dando passos de fé sabe eu estou insistindo pode ser eu espero que eu atinja sim que eu viva é e veja tudo isso mas eu eu creio e eu tenho colocado essa cultura nos meus filhos já nos meus netos então aquilo que eu não tocar eu acredito de todo meu coração que eles vão dar continuidade e que vão testemunhar esse aqui isso que nós estamos vivendo foi o sonho da nossa matriarca ela sonhou com isso ela orou por isso você não vê quando nós lemos Hebreus 11 que muitos terminaram seus dias crendo na promessa mas sem tocá-la mas crendo e aí um foi passando para o outro para o outro até que tudo se se concluiu concretizou quando nós cremos e não desistimos e somos perseverantes vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus e sem fé é impossível agradar a Deus a vontade de Deus é que você creia nele porque se você crer tudo é possível aquele que crê a viúva creu ela creu tanto que ela ia lá todo dia e eu fico imaginando quantas vezes o juiz bateu a porta na cara dela mas ela não desistiu até que ele julgou a causa dela ela era peça pequenininha fraca viúva não tinha ninguém por ela mas ela foi mais forte quem saiu com a vitória foi ela porque ela não desistiu ela creu ela aclamou ela bateu e Jesus não falou peça busque bata quem pede recebe quem busca encontra quem bate a porta é aberta quando você persevera você vive quando você pega a palavra e mistura com a fé é pela lei da fé você vive entendeu então eu disse para eles nós precisamos exclamar com mais força pelo nosso povo para que mentes sejam abertas famílias estejam estruturadas nossos jovens fortes e não sejam levados nós temos que orar por todos esses mantenedores por todos esses financiadores por essas pessoas que sonham com isso e com pouco elas tem dado passos de fé e isso é uma cultura eu disse nós precisamos carregar isso com a gente e ter isso muito claro sonhos metas orar pelos projetos por essas pessoas comprometidas e você vê é tão maravilhoso que não é a primeira vez que isso acontece nós vemos isso acontecer muitas vezes já vimos temos visto gente que chega e diz escuta me diga quanto é isso porque eu quero assumir isso hoje eu não posso mas eu vou dar esse passo aqui e eu quero orar porque essa minha é minha meta meu objetivo assumir essa área então você vê são pessoas que entenderam o princípio da mordomia e o o porquê qual o propósito de se prosperar na vida é para o reino é construir obras eternas financie obras eternas porque tudo aqui vai passar tudo passa mas o que você tem plantado no reino ninguém pode tirar de você todas as pessoas que tem um propósito vive com um propósito estão focadas sabe elas tem metas bem estabelecidas para o reino é impressionante o que eu vejo acontecer a criatividade a sabedoria ideias rompimentos por quê porque o propósito delas não é uma coisa vazia são obras eternas são financiadores de obras eternas isso é forte demais é forte demais vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus recebam o que ele prometeu e com a vontade dele que você creia e busque porque felizes os que não viram mas creram todo mundo tem o dia um quando se levanta e diz estou saindo deste lugar eu quero mais para minha vida eu não quero mais viver uma vida sem propósito sem foco sem um objetivo claro eu não aceito isso mais gente eu recebo testemunhos todos os dias e eu quero agradecer a você por me edificar tanto pelos testemunhos pelas mensagens tão encorajadoras que vocês deixam aqui então eu sou muito edificada com histórias de pessoas que testemunhos de vencedores gente que um dia fez a risca no chão se cansou e pessoas que disseram não quero mais viver essa vida pequena um casal me testemunhou que a vida deles era uma vida rasa aquela vida vai para o trabalho volta assisto um filme uma série fico vendo vídeos em rede social vou para a casa de parente e um brigado com o outro e conversa conversas que não edificam e eles olharam para a vida deles e vazios frustrados um dia um olhou para o outro e falou o que nós estamos fazendo na nossa vida nós não estamos lendo a bíblia não estamos adquirindo um capital intelectual não estamos produzindo nada de relevante não estamos fazendo nada por ninguém eles contaram nós não lemos um livro aí a mulher falou assim eu nem sei se um dia eu li um livro acho que eu não li ela eles olharam para eles disseram assim nós não queremos mais essa vida nós queremos isso aqui que a bispa vem pregando e eles se levantaram e eles disseram bispa nós nunca tínhamos feito o nosso painel dos sonhos estabelecido metas para a nossa vida sabe aquela vida vivendo sem um propósito sem uma missão sem realização e nós mudamos isso no mesmo dia nós nos levantamos e estabelecemos metas vamos aqui a bispa fala que tem que estar em concordância então nós vamos orar pelas mesmas coisas e nós vamos orar juntos e eles determinaram hoje olha que lindo nós começamos hoje a ler a bíblia nós vamos para a mesa com as crianças ela tinha já ela falou bispo eu tinha os seus livros mas nunca tinha lido um não tinha lido um estavam jogados numa caixa eu tirei tudo aquilo e assim ela disse desde então a nossa vida é outra como casal como família como cristãos nós temos realização nós cansamos aquela vida morna e assim não são só esses são muitos que cansaram sabe de uma vida vazia sedentária sem disciplina sem foco sem produzir algo relevante cansaram uma mulher disse bispo um dia eu estava na mesa com a minha mãe e as minhas irmãs fazendo a mesma coisa que eu vi a minha mãe fazer com as minhas tias falar mal de marido falar mal de parente é comendo e fofocando e aquilo me fez um mal porque eu já vinha te assistindo e ali na mesa eu tomei decisões eu falei não quero mais não vou mais a bispa a bispa fala que as más conversações eu na hora ainda respondi falei a bispa não a bíblia as más conversações corrompem os bons costumes as más influências as más companhias a boca fala do que está cheio o coração se você não coloca algo novo dentro de você como é que você vai viver algo novo e ela rompeu com aquilo e ela disse a partir dali eu tomei decisões ela disse foi muito difícil mudar os meus hábitos e rituais porque eu já vivia com aquela programação viciada naquele sistema mas eu rompi porque eu cansei falei eu não quero fazer parte disso aqui eu não quero isso mais ela disse eu olhei para a vida de todo mundo ninguém estava bem em área nenhuma mas não tinha mesmo como estar ninguém estava produzindo nada de relevante vamos levanta toma decisões tem um sonho para sua vida estabeleça uma visão para sua vida a visão determina o que entra o que sai o que fica o que você vai tirar estabeleça metas ore por coisas declare todos os dias profetiza se levanta pega a palavra e creia nela de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus receba o que ele prometeu pois em breve muito em breve aquele que vem virá e não demorará mas o meu justo viverá pela fé e se retroceder que é o que muita gente faz não me agradarei dele nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos mas dos que creem e são salvos tem a vida preservada e não arruinada que mais direi não tenho tempo para falar de Gideão de Baraque de Sansão de Jefté de Davi de Samuel e os profetas os quais a leia leia Hebreus 11 é pela fé os quais pela fé conquistaram reinos foi pela fé eles creram que podiam e começou como? dando o primeiro passo crendo crendo e agindo a fé praticaram a justiça alcançaram o cumprimento de promessas fecharam a boca de leões apagaram o poder do fogo escaparam do fio da espada da fraqueza tiraram força tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fogo os exércitos estrangeiros houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos tudo pela fé tudo pela fé a vida foi mudada restaurações instituições ressurreições apeguemo-nos com firmeza a esperança que professamos pois aquele que prometeu é fiel porque também a nós foram pregadas as boas novas para muita gente as boas novas tem sido pregadas como a eles mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou infelizmente a palavra da pregação a pregação que muitos têm ouvido não tem tido proveito por quê por quê aqui ó por quanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram porque muitos estão escutando não estão ouvindo e a fé vem do ouvir e do ouvir da palavra de Deus o ouvir da palavra de Deus é tem gente que está escutando mas não mistura com a fé não crê não coloca em ação entra por um ouvido sai pelo outro não está mudando nada a pessoa não se move ela não se levanta mas Deus está dizendo aqui hoje levanta estabelece uma visão para a sua vida tenha um sonho para a sua vida estabeleça metas faça essa risca no chão e diga basta eu não quero mais viver como eu tenho vivido eu vou fazer como a viúva eu vou lá bater eu vou sonhar eu vou mudar meus hábitos meus rituais eu vou clamar por coisas eu vou me edificar eu vou fazer coisas edificantes eu vou me envolver com coisas que podem me levantar eu vou colocar disciplina na minha vida e eu sei que eu vou viver a glória de Deus e vai levante-se pega a palavra mistura com a fé decida fazer hoje com muita gente tem recebido a palavra e no dia que se chama hoje tem se levantado e decidido sabe tem tomado decisões e a vida é feita de decisões quando você decide se levantar você dá aquele basta e diz chega eu não vou mais viver assim falar assim andar com essas pessoas ter esse estilo de vida eu não quero isso mais e você vai ver o tamanho da virada da glória que você vai viver se crer desejar quiser orar comigo prepara algo que queira que receba a oração eu volto já pra nós orarmos Senhor meu Deus e meu Pai eu oro por cada vida querida que está comigo e que essa palavra Senhor tenha transformado a vida dessa pessoa de tal forma que ela tenha recebido a força a graça o poder pra se levantar e mudar o rumo como o Senhor mandou Israel mudar o rumo pra viver o maior milagre da vida muda o rumo muda o rumo eu estou pronto a te ajudar você tem hoje se você não fez ontem esquecendo-me das coisas que para trás ficam eu avanço para aquelas que estão adiante de mim eu prossigo para o alvo Senhor eu oro pra que ela deixe deixe o passado levante-se vá tem um alvo prossiga para o alvo eu oro Senhor pra que ela entenda essas coisas e creia que ela pode fazer algo grande com a vida dela ela pode viver algo grande se ela começar agora e começar realmente a plantar a boa semente dessa mudança semente da fé misturar com a fé o que ela está recebendo ela ela vai viver o sobrenatural ela vai ver mudanças e terá realizações incríveis eu abençoo lares famílias todos que enviaram seus pedidos para oração consagro tudo e tomo posse desse novo tempo de força de ânimo de graça Senhor que ela seja tomada por uma determinação e um espírito de perseverança e avança em fé eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores eu profetizo o dom da riqueza da prosperidade uma unção de conquista uma unção dez vezes mais levanta mais semeadores porque precisamos e onde esse programa estiver chegando que vida Senhor tenham sido poderosamente afetadas por essa palavra por esse programa e já tenham decidido porque tudo começa com uma decisão uma decisão de fé e quando nós decidimos pela fé nós temos a ajuda do Senhor tudo que ela tem que fazer é crer e começar a dar os passos de fé e ela tem graça e força para isso eu abençoo o teu povo em todo lugar agradeço por tudo e pelas boas notícias que chegarão muito obrigada peço a tua benção dou a minha benção amém 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 graças a Deus o número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449 rua Taquari 995 na Moca é onde nós estamos hoje temos reuniões às 7 às 19 e 30 atendimentos durante o dia domingo batismo e assim nós vamos de glória em glória e de vitória em vitória conta com a gente é sempre um prazer servir e se o Senhor Jesus não voltar eu vou continuar falando de vida e mudança de vida bom dia amém 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 amém